Não é sempre que a gente consegue ter acesso a alta gastronomia, o que é isso? Comidas sofisticadas e chiques e tudo mais, que tem um preço bem abaixo do que os restaurantes comuns. Só que 23 chefes de cozinha resolveram participar de um festival com almoço e jantar até R$ 79,90. Uma possibilidade de conhecer sabores e lugares de alto padrão. O Douglas Fernandes vai mostrar pra gente. Bom apetite para o período mais saboroso do ano. Até o dia 2 de abril, um desafio entre os grandes chefes de cozinha promete movimentar o mercado gastronômico de Goiânia. Estão de volta, ao alcance de todos, menus deliciosos, com técnicas de preparo bem chamativas, que dão charme e sabor aos pratos que chegam até os clientes. Essa é a terceira edição do Festival Restaurante Week, com um cardápio sofisticado para agradar todos os bolsos. A alta gastronomia muitas vezes é vista como cara, como inacessível. Então a gente tem aí um apelo promocional que atrai novos clientes e a gente tem oportunidade, além de apresentar a casa, de fidelizar esses clientes. A proposta do festival é mexer com a imaginação dos chefes de cozinha, reinventando com muita criatividade delícias clássicas da gastronomia mundial. Nós que estamos em começo de carreira, digamos assim, a gente não aparece muito. A gente sempre está meio que atrás dos grandões. Então assim, é uma oportunidade também da gente aparecer. Nesse restaurante que serve pratos contemporâneos, a chefe Priscila apostou em três menus com entrada, prato principal e sobremesa para atrair o cliente. A expectativa gira em torno da paeja, que é feita com arroz parborizado, frutos do mar e o ingrediente surpresa, tomate assado com baunilha. Para fugir do tradicional, a gente fez uma panna cotta com gim e um chutney de damasco com pimenta. Nessa releitura, a Priscila apostou também na mistura de sabores de outros países, porque além da paeja, que é um prato espanhol, nós temos ali uma salada tailandesa e a sobremesa italiana. Agora o gostoso do festival é justamente o tempero a mais que ele traz. O preço, porque uma refeição completa como essa, na hora do almoço sai por apenas R$ 59,90. Tempero mais do que gostoso, né? Sim, porque assim, a gente traz uma grande explosão de sabores nessa pequena volta ao mundo que a gente deu aí. Com preço justo. Com preço justo. Durante o Restaurant Week, ao contrário que muitos pensam, é possível experimentar novos sabores sem gastar muito. Os pratos escolhidos para o almoço saem entre R$ 49,90 e R$ 59,90. No jantar, entre R$ 64,90 e R$ 74,90. Escolher o que saborear diante de tantas opções se tornou um desafio também para os clientes durante o festival. Uma oportunidade muito boa dos donos de restaurantes mostrarem o talento deles, trabalhando com ingredientes mais baratos para a conta fechar, o que é muito difícil, porque é difícil trabalhar o básico bem feito com qualidade e é uma oportunidade para os clientes conseguirem ter acesso a restaurantes no dia a dia mais caros, com preços mais atraentes. Isso é muito legal, porque estimula ali a criatividade deles em criarem pratos novos e mais acessíveis. Quem ganha com isso? Nós, clientes. 23 restaurantes participam desse duelo gastronômico. Nessa charmosa casa, difícil foi escolher quais os pratos. No menu, de 150 que são oferecidos, iriam participar do festival. Andréia Prigio pensou em cinco opções. Entre elas, esse coxilhone recheado com queijo brie e molho de bolognese. O restaurante WIC é uma forma também de fazer com que o nosso público entenda que você pode vir no restaurante comer bem por um bom preço. É uma boa oportunidade para quem quer fazer uma média com o patrão, com a patroa, com o companheiro ou companheira e levar para jantar com preço, comida chique, mas com preços acessíveis. Milne. Andréia Prigio.